No vídeo de hoje eu vou te contar algumas dicas de como você pode ganhar dinheiro rápido como programador, usar suas habilidades. Mas só uns avisos rápidos, o pacote FreeStack a gente realmente aumentou o preço devido a enorme quantidade de aulas que foram adicionadas. O pacote FreeStack, se você não conhece, hoje é o maior treinamento que tem do Brasil e é da Atlantic Code, onde ensina do zero como criar qualquer website, sistema web e aplicativos em mais de 1.500 aulas, mais de 100 projetos práticos. É algo assim que eu já faço há mais de 3 anos, começou com o primeiro curso, depois eu lancei o outro, e até hoje todos os dias são atualizados. Uma vez que você garante a vaga, seu acesso ao treinamento é vitalício e você tem uma garantia de 30 dias para testar tudo isso. Link está aqui embaixo na descrição. Olha só, 3 dicas para você ganhar dinheiro rápido como programador. Bom, eu já vou aqui direto sem enrolação ao primeiro ponto, que na verdade muitas pessoas esquecem de dar essa dica quando vão querer te dizer como ganhar dinheiro de fato, até por causa que se for parar para analisar os vídeos sobre o assunto, todas giram em torno, muitas vezes, da mesma coisa. E é engraçada essa primeira dica que é o seguinte, é você procurar pessoas da região, da sua região mesmo, do seu bairro, ou da sua família, que muitas vezes vão precisar do seu serviço. E creio eu que muitas pessoas não querem, talvez, o primeiro cliente seguir por esse caminho por falar assim, poxa, da família, ou aqui da minha região, enfim, acho que mais pela questão familiar mesmo, que fala, é muito fácil, né, família, enfim, não se mistura. E eu também, quando eu comecei, eu ficava, eu, quando eu comecei, os meus primeiros clientes eram a empresa da família, às vezes eram minhas primos ou primas, e eu não tenho vergonha de dizer isso, inclusive até hoje no site da Dunk, está lá o nome dos meus primeiros clientes, porque fica marcado mesmo, e até um carinho, né, não só porque é da família, mas pelo carinho que a gente tem. Então, quando você decide fechar com clientes que sejam da sua família, você não tem que se preocupar com essa questão, ah, da minha família, eu não vou cobrar. Na verdade, não tem nada a ver por causa que você vai estar entregando uma solução para alguém da sua família, que talvez outra empresa fosse cobrar mais caro, e não fosse entregar o que você vai entregar. E o bacana é que se a pessoa é da sua família, vai confiar em você. Então, aí já está uma oportunidade para você conseguir ganhar dinheiro rápido com a programação. É simplesmente pegar, sei lá, seu primo, sua prima, ou seu pai que tem algum negócio, e falar, ah, meu pai, é o seguinte, eu sei criar aqui os primeiros sites, eu estou aprendendo, e eu posso ajudar no seu negócio, ou para o seu tio, para a sua tia. Enfim, então essa é a primeira dica. Por mais boba que pareça, são pessoas da sua família que você vai estar ajudando, você vai fazer um preço especial e vai entrar em caixa rápido para você investir em outras formas de conseguir clientes maiores e expandir sua empresa. Pode até parecer meio bobo, mas vai por mim. Sua família vai ser seu maior aliado no início da sua jornada. Tá bom? Dito isso, essa dica aqui que eu queria deixar como primeira, para já ir descontraindo e a galera pegar, sacar do vídeo, vamos para a segunda. A segunda é freelancer. Muita gente complica esse trabalho de freelancer, acha que é complicado, enfim. E hoje, graças a sites como o Orkana, que é um site exclusivo para freelancer, que você vai lá, se cadastra e 10 minutos depois já está surgindo propostas, você consegue fechar seus projetos muito rapidamente, por causa desse tipo de site hoje que tem exclusivo para isso. O Orkana é um dentre vários. Então você vai lá, coloca seu serviço e em breve já vai aparecer diversas propostas para você. Rápido e fácil. E excelente para entrar caixa rápido. É muito importante você entender que essas dicas que eu estou te dando não é para você viver inteiramente disso. São dicas para você utilizar as suas habilidades como programador para entrar caixa rápido. Caixa rápido não é a mesma coisa que você ter uma empresa sólida, ter uma empresa duradoura, que está crescendo todo mês. Não. São dicas para você realmente. Hoje o Gui me deu essa dica aqui, já vou lá, vou fechar e vou ganhar dinheiro com isso. Então, só para deixar claro. Bom, tem o Orkana. E outra coisa muito legal é você participar de grupos relacionados à programação. Grupos aí, sei lá, se você está aprendendo desenvolvimento front-end, participa de grupos sobre isso. Se você é um desenvolvedor back-end, você é full stack, participa de grupos relacionados. Que sempre a galera está colocando lá oportunidades. E é basicamente isso. Trabalho freelancer, sem complicar muito, sem achar que freelancer... Tem muita gente que, poxa, para começar é difícil. Não, para começar não é difícil. É simplesmente ir lá, se cadastrar e daqui a pouco começa a aparecer serviço. Lembrando aqui um parênteses, que é muito bacana você ter um portfólio. Mesmo o item 1 que eu falei de oferecer para a sua família, mesmo que sejam os seus primeiros clientes, é legal você já ter um site, um portfólio. Até por causa que quando estiver pronto os primeiros trabalhos que você for fazendo, você vai colocando o portfólio do seu site. E lembrando que eu estou também lançando agora o treinamento de agência web da Dunk Code, que é um treinamento onde eu vou te ensinar como ter uma agência web no formato de curso, tudo organizadinho ali, com materiais de apoio, suporte, enfim. Só deixando esse parênteses aqui. Muita gente já sabe, lá no grupo, na plataforma, a galera já viu. Tá bom? Então, trabalho como freelancer. Utilize os sites hoje. Eu estou dizendo aqui o Orkana, mas tem vários. Mas também, utilize os grupos do Facebook e aparece muita coisa boa. Mas também aparece muita coisa ruim, você tem que filtrar ali. Tá bom? Até agora, foram duas dicas. A terceira é um pouquinho, talvez, não tão rápido quanto as duas primeiras, mas ainda vale. É você oferecer consultoria para alguém, para alguma empresa, para alguma família, para conhecido. Porque, olha só, muitas vezes, quando você é contratado, talvez a pessoa já tenha algum site e não queira fazer um site do zero. Eu estou usando o site como exemplo, porque é uma coisa simples de ser feita. E para quem está aprendendo hoje desenvolvimento web, é geralmente a primeira coisa que aprende. Então, você oferece uma consultoria. Como assim uma consultoria? Não é aquela consultoria personalizada, uma consultoria mais avançada. Não, é uma consultoria, por exemplo, o seu possível cliente já tem algum sistema, já tem algum site, você oferece uma consultoria de como, por exemplo, ele poderia melhorar o site dele. Ou você poderia dar algumas dicas de como melhorar o Search Engine Optimization do site dele, o SEO, para se posicionar melhor no Google. Consultoria básica, que, de fato, para você dar uma consultoria mais cara, mais complexa, você tem que ter nome no mercado. Então, aqui eu estou partindo do princípio que você não tem nome, quer começar rápido, ganhar dinheiro. Então, seria consultorias mais simples. Você falar que você entende do assunto, você combina um valor ali. E quem sabe, no meio da consultoria, você não oferece o seu serviço de desenvolvedor. Uma coisa complementa a outra. A gente chama isso de upselling. Muito comum hoje no mercado digital. Enfim, na própria da Antipode, eu faço isso. Com os cursos, com o meu serviço da empresa. Então, realmente, essas dicas aqui foram... Você percebe que foram dicas muito rápidas, mas se você está começando agora e realmente quer caixa rápido e não quer perder tempo, o negócio é ir atrás. Ir atrás, principalmente, de familiares, que eu falei. Não sugar os seus familiares de jeito nenhum. É realmente entregar um serviço por um valor mais barato. Ele já confirma em você. E também, você ir atrás de negócios na sua região. Sua região seria no seu bairro, restaurantes. Eu fazia muito isso, inclusive. No próprio site da Antipode, eu deixo até hoje meus primeiros clientes, porque é uma coisa marcante. Independente de quantos clientes você for ter, depois, essas pessoas que te ajudaram no início e você ajudou elas. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um formato um pouquinho diferente. Eu fui conversando, dando alguns recados. Comenta aqui embaixo o que você achou, dedica sugestões de vídeos. Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá. Obrigado.